O sujeito estava perdendo muito sangue e eu não tinha muito tempo para levá-lo de volta com vida. Os alemães não são conhecidos por desistir, eles fizeram tudo o que podiam para nos pegar. Eu lembro que estou caindo em um carro, o que está passando essa vela? O sujeito vale para vir as amigas, o problema é que quando estou carregando ele, ele precisa de arma. Eu não lembro como eu faço para desistir. Eu não lembro como eu faço para desistir. Eu não lembro como eu faço para chutar ele, eu tenho que levar ele. Evite os rolofotes, as metralhadoras estão usando eles. Eles retirarão qualquer coisa. Nossa, isso. Bate, bate. Vocês, nossos rapazes vão achar que somos alemães. Eles estão aqui, eu vou achar que eu estava mexendo. É, tem que ser gente aqui para ele. Eles estão tirando no amigo, Cacilda. Eles estão tirando no amigo, Cacilda. Ele é amigo, Culca. para Lançar as luzes. Espere um buraco. Use as sombras. Só mais um pouco. Nossa, nunca cheguei até aqui. Má, que motion? Wills, estou te carregando velho nas coisas. Wills, estou te carregando velho nas coisas. Tô até salvar por mandar a motion. Tô até salvar por mandar a motion. Má, que motion? Certo, corre! Wilson disse que eu era um filho da puta mentiroso. Eu trouxe ele de volta porque acho que ele deve estar certo. E eu odeio isso mais que consigo explicar. Ele cruzou aquela terra de ninguém carregando esse homem? Esse cara é um herói. Não, ele não é nada disso. Ele é um mentiroso, trapaceiro e ladrão. Todo mundo vai me xingar. Isso mesmo, Blackburn. É fácil xingar, né, irmão? Dois policiais, né? Agora não punha, tio.